No capítulo de hoje de Amor Perfeito você verá, após o delegado prender Galdino e ele confessar a Albuquerque que invadiu a casa de Verônica a mando de Lucília, o comparsa da vilã vai alertar Gilda sobre o envolvimento de Lucília com Galdino. Então a megera já tramando um plano, pede que o delegado anule a investigação contra Lucília e liberte Galdino, deixando o colar da mãe de Maré com ela. Enquanto isso, Orlando concorda em pagar as dívidas da prima em troca da informação que possa comprometer Gilda e Lucília afirma ao primo que foi a madrasta de Maria Elisa quem assassinou Leonel, com a ajuda de Gaspar. Maré após a negativa do conselho, pede ajuda a Anselmo para criar a ala da maternidade no hospital e Cândida se sensibiliza. Em seguida, Orlando chega na casa de Verônica e revela a Maré e Júlio que foi Gilda quem atirou contra Leonel. A jovem fica revoltada com a notícia, e a primeira coisa que ela pergunta se o amado tem provas, então o médico diz que Lucília escutou tudo e prometeu testemunhar contra a vilã. Então Maré e Júlio comemoram muito e o advogado diz que vai providenciar o caso o mais rápido possível. Na prefeitura, Anselmo comunica que deseja ter Gaspar como seu sucessor na prefeitura, e Cândida fica muito empolgada com a novidade. E no momento mais tenso do capítulo, Gilda já desconfiada de Lucília invade o quarto da prima de Orlando e descobre ao ver uma antiga foto, que o médico é filho de Virgílio Lopes. A presidente do grupo Rubião dá um grito de espanto e depois sorri com uma informação importante para poder chantagear Orlando a seu favor. E assim termina o capítulo, inscreva-se no canal para receber todos os resumos de amor perfeito.